Ai, caralho, botar a plica dói. Por que você colocou a janta? Amiga, faz esse bigode chinês, depois a gente conversa, viu? Ai, gurias, eu não sei se eu vou hoje não. Olha isso, tô toda cagada. Ai, credo. Esse cílio tá tão caído que eu vou chamar de peito da Sabrina. É verdade. Me ajuda aqui, vai. Onde vai começar a festa, Sabrina? É lá na Colina do Sol e a gente vai ter que ir de táxi. Hum, festa de rico, é? É, a casa de rico, sim. E o dono é bem gatinho. Hum, então vocês vão aproveitar e deixar ele pra mim, viu? Vocês sempre acabam pegando o dono da casa. É questão de capacidade, né, amiga? Umas tem, as outras são você. Hum, entendi. O que que é isso? É granola com cupuação. Ai, é que eu tô de dieta. Caralho, já são 11 horas. Vamos se vestir logo, meninas. A gente vai se atrasar. Tá, tá, vão indo que eu tô me misando, sua avó. Tá, 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 tá. Que casa grande é essa, né? Como é que tá o meu batom? Sim. Se o que, caralho? Eu perguntei como é que tá o meu batom, Santa. Ai, tá ótimo. Cala a boca, gurias. Esqueceu de tomar um ricotri hoje, né, Irina? Vai se fuder, tá, Eduarda? Estou sem tempo pra iniciar. Psss! Ele tá vindo. Ai, que seta! Estão prontas, gurias? Sim. Estão prontas, gurias. Você está Черезo. Bom dia e nãootivera. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Quando vai ser a próxima? Acho que semana que vem. E aí 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 E aí